Para conversar sobre isso, eu vou convidar ele que tem formação em ciências da computação e é doutorado em machine learning, possui uma carreira brilhante onde publicou mais de 60 artigos científicos, com mais de 900 citações na área de inteligência artificial. Foi durante um tempo o doutorando mais novo do Brasil e hoje lidera a plataforma de machine learning de NLP, que processa milhões de opiniões de consumidores e apoia empresas na tomada de decisão baseado em dados e necessidades. Everton, por favor, salva de palmas. Bom, primeiro é uma honra estar aqui nesse auditório lotado, um dos mais importantes eventos do Brasil. Vou tentar falar hoje aqui um pouco do que a gente faz na Bird. O que vocês vão ver aqui é um pouco do núcleo, de verdade, muito do que a gente apresenta aqui a gente aplica na Bird para processar milhões de opiniões em todo o mundo. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então vai ter uma receita de bolo aqui, se vocês pegarem essa receita e tentarem implementar, vocês vão estar perto do estado da arte de como minerar opinião, usar machine learning e NLP para de fato entender opinião de consumidores, reviews de consumidores em escala. Bom? Mas primeiro, por que minerar opinião de produto? Bom, desde o básico, ou seja, eu quero entender o que o consumidor está falando do meu produto, quais são os pontos fracos, os pontos fortes do meu produto, não só do meu produto, se eu for uma marca, mas dos concorrentes desse produto. Existe algum problema crítico no meu produto? Eu consigo saber também analisando a opinião, exatamente o que, o porquê está acontecendo. Tem alguma coisa que a minha concorrência está fazendo muito melhor do que eu, e eu não sei exatamente o que é, ou até para marketing, como que eu devo descrever o meu produto dentro do meu e-commerce para que ele seja melhor recebido pelo meu consumidor. Os consumidores, eles dão pistas para a gente, conforme eles deixam comentários para a gente, conforme eles escrevem reviews, por exemplo. Então, o processo de minerar opinião, que eu vou mostrar aqui, serve muito para isso. Eu trouxe aqui uma tela que eu tirei do nosso sistema, de um case que a gente fez usando 200 mil reviews da categoria de refrigeradores dos Estados Unidos, então, aí tem o e-commerce dos Estados Unidos aqui. Não dá para ler muito detalhe, mas o que importa é que cada coluna ali é uma marca diferente de refrigerador. Então, tem Samsung, GE, Whirlpool, Frigidaire, LG. E cada linha é um aspecto que cada pessoa menciona dentro de texto, dentro dos textos. Então, não é uma informação que vem estruturada. A gente estruturou essa informação com o processo de machine learning, a gente criou uma tabela, e aí onde está mais verdinho, significa que é mais positivo. Onde está mais vermelhinho, significa que é um sentimento mais negativo das pessoas. A gente consegue tomar um monte de decisão apenas com essa tabela. Eu vou mostrar como a gente faz essa tabela. Então, assim, tem três linhas destacadas aqui, que é o Water Dispenser, o Dispenser de Água, o Ice Maker e o Conectividade com Devices, com Aparelhos. Eu trouxe esses aqui como exemplo porque tenho três reviews como exemplo que a gente pode mostrar o uso direto para tomar decisão, para melhorar produto, para marketing aqui. Então, por exemplo, em Ice Maker, a gente viu que a Samsung estava com um problema lá. Se pegar as notinhas aqui, da Samsung, Ice Maker, ele está negativo enquanto os outros estão positivos. Então, e a gente vê qual é o problema, basicamente, lendo um pouco de review, você já consegue ver que o problema tem algum... Para de funcionar lá nos Estados Unidos, isso, tá, gente? Para de funcionar depois de um tempo. Algo que eles já consertaram, etc., depois de um tempo. Mas, em contrapartida, quanto à conectividade de device, a Samsung está muito à frente dos outros. Dá para ver também, ali na... Aqui, que ela está com 29, aqui, enquanto tem a GE verdinho, o resto está vermelhinho. Então, ela está muito à frente, muito por causa do ecossistema Samsung. Então, você consegue ver também, a gente consegue captar isso, basicamente, analisando no review, que as pessoas falando, cara, o ecossistema Samsung facilita a conexão com a minha geladeira, aqui nesse caso. E existe um único marca se destacando em relação a um exemplo aqui, que é a Water Dispenser. Ela está verdinha, enquanto todos os outros estão vermelhos. E, basicamente, é porque eles conseguem... Eles fizeram um mecanismo de dispenser não apenas de água gelada, mas também de água quente. Então, o pessoal começou a mencionar, cara, gosto muito de dispenser de água quente na minha geladeira. Então, você consegue utilizar o processo de mineração de opinião, tanto para consertar problemas, para você comunicar o que você está muito bem, ou para você verificar potenciais features, outras características dos seus concorrentes, você pode copiar. Como que funciona esse processo de mineração de opinião? Então, eu vou falar aqui, basicamente, vou dar muito foco nesse processo do meio, aqui, mas a gente precisa, obviamente, ter um processo de coleta dessas opiniões, e depois um processo de estruturar essa opinião, que é um texto, ele é não estruturada, por natureza, por computador. Então, existe um processo de análise de sentimento, e aqui eu não vou falar apenas do análise de sentimento, mas é um análise de sentimento especial, chamado baseado em aspecto ou tópico. Cada linha daquela tabela é um aspecto, é um tópico. E depois eu vou falar como que a gente faz isso virar um real-time, como que a gente faz novos reviews, novas opiniões chegam, e eu quero analisar isso de forma real-time. Esse aqui é um mapa, se a gente tivesse que ficar com apenas um slide, acho que esse é o principal slide, é um mapa de como fazer esse processo. Então, no lado esquerdo, aqui, a gente tem uma fonte de opinião, aqui é uma página de um e-commerce com os seus reviews, no lado direito, final, a gente tem um estilo daquela tabela que eu mostrei ali nos slides anteriores. E aqui no meio, o processo de como a gente faz isso. Em resumo, dado uma fonte de opinião, eu preciso identificar quais os assuntos, os tópicos ou os aspectos que as pessoas estão falando, com uma técnica que a gente chama de modelagem de tópico, criar um classificador, usando esses potenciais tópicos, quando novas opiniões venham, eu preciso classificar em um desses tópicos que eu tenho, que eu pré-defini, e depois classificar o sentimento, ou seja, qual é o sentimento para aquele tópico em específico. Vou entrar em mais detalhes em cada uma dessas etapas aqui. E aí, vou mostrar em cada uma dessas etapas, frameworks que a gente pode utilizar para acelerar o desenvolvimento e estar muito próximo do estado da arte, do que é desenvolvido hoje no mundo. Começando aqui com a questão da fonte de opinião, eu não vou entrar em muito detalhes sobre como exatamente implementar, vou ficar mais na parte do meio, mas, fonte de opinião, a gente consegue ter tantas fontes públicas como fontes privadas de opinião. Então, assim, é rico onde você consegue extrair opinião, coletar opinião. E-commerce é uma das principais fontes públicas de opinião. Os reviews são abundantes, devem fazer muita, muita coisa. Exemplo, aquilo que eu mostrei, foi feito só com e-commerce nos Estados Unidos. Agregadoras de reviews, fóruns de discussão, redes sociais, tem muita fonte pública de opinião. Tem muita fonte privada dentro das empresas também. Então, tíquetes de suporte, formulário de satisfação, NPS, atendimento de call center, etc. São fontes de opinião que também a gente pode utilizar para fazer esse processo de mineração de opinião. Então, existe um framework bastante conhecido aí para coletar opinião de consumidor, enfim, fazer web scraping, na verdade. Chamado o Scrap. Então, se alguém quiser, que não conheceu, sugiro esse framework para começar a fazer web scraping, por exemplo, de coisa pública, basicamente o que a gente quer fazer aqui é dar de um HTML, um site, transformar em uma tabela, uma tabela desse estilo aqui. E essas colunas, por si só, essas quatro colunas são suficientes para fazer muita coisa. Então, a gente tem aqui o nome do produto, o texto, qual é o review, a opinião da pessoa, a nota, as estrelinhas que a pessoa, enfim, dos reviews, e a data de postagem. Aqui eu consigo, só com a nota, mais o produto e a data, traçar uma linha do tempo, coisa um pouco mais simples, mas obviamente que a gente está interessado aqui em destrinchar esse texto aqui, que é uma caixa preta para o computador. A gente precisa entrar no detalhe. E aí que entra a parte do meio aqui. Então, o primeiro ponto é, para a gente fazer, para a gente analisar o sentimento do que a pessoa está falando, do texto, tem três opções aqui. Desde estrelinha, que eu comentei, é uma forma de você analisar o que a pessoa está falando, ela sumariza a linha estrela. Você pode fazer o do texto como um todo, ou você pode fazer o do texto baseado em aspecto. As estrelinhas, se você quiser fazer uma análise de sentimento, positivo, negativo e neutro, você basicamente discretiza ela. Quatro ou cinco, por exemplo, pode ser positivo. Um ou dois, negativo. Nota três, neutro. É uma forma de fazer. Não recomendo fazer dessa forma, porque tem uma série de desvantagens. Mas é uma forma de fazer. Se você não quer começar do zero, fazer uma coisa rápida, já te traz insights. Fazer dessa forma. Você pode fazer análise do texto como um todo. Isso aqui é muito utilizado. Eu diria que é o mais utilizado. Mas não é, de longe, não é a melhor forma de fazer. Por exemplo, aqui. Eu estou feliz com essa garrafa de água, positivo. É um investimento ruim, negativo. Eu vou caminhar hoje, neutro. Não tem nenhum julgamento ali que o usuário está fazendo. E se você quiser ir para esse caminho, muitas vezes faz sentido, você pode usar bibliotecas, por exemplo, da Vader Sentiment, que eu acho que é a mais famosa em análise de sentimento, e de texto como um todo. Não baseado em aspecto. E tem em português também. Tem uma pessoa que publicou em português, tudo open source aqui. E se você quiser ir um pouco além, para modelos de deep learning, etc., tem modelos prontos também aqui na Hugging Face. Mas, com isso, a gente vai ter essa coluninha extra aqui. Uma coluninha de sentimento, que pode ser baseada na nota ou no texto como um todo. O problema é que, quando você pega, por exemplo, pega a segunda linha aqui. A tela é boa, mas a bateria não dura muito. A gente está falando que a pessoa deu nota 3. Eu assumi que o sentimento é neutro. Normalmente, sentimento neutro significa ausência de sentimento, ausência de julgamento. O que não é verdade. Na verdade, ela julgou e deu bastante detalhe, inclusive. Falou bem da tela e mal da bateria. É isso que a gente precisa capturar. A gente precisa capturar o sentimento baseado em aspectos. Isso é muito mais fidedigno e muito mais rico, de fato, para a gente fazer uma análise. E aí você vai ver um monte de quadradinhos verdes e vermelhos aqui. E é esse processo que eu vou mostrar agora que faz isso acontecer. Existe um autor chamado Bing Liu. Ele é professor na Universidade de Cambridge, que é o papa da Opinion Mining. E ele deu um framework para a gente. Cara, se você quer fazer análise de sentimento de verdade, utiliza essa quíntupla para representar a sua opinião. Um conjunto dessa quíntupla. O que é essa quíntupla? É basicamente, você vai extrair da sua opinião qual é o produto que a pessoa está falando, quais aspectos a pessoa está falando, qual é o sentimento para cada aspecto. Ou seja, aqui não é o sentimento do texto como um todo, mas é para cada aspecto. Quem é o autor? Você pode caracterizar o autor, a localização dele, enfim, gênero, você pode caracterizar ele aqui. E quando foi postada essa opinião, quando foi emitida essa opinião. Com essa quíntupla, a gente faz praticamente tudo o que a gente quer. Obviamente que você pode caracterizar muito o produto, o produto não precisa ser só o nome do produto, pode ser a marca, as especificações, enfim, você pode, a família, você pode fazer muita caracterização desse produto para habilitar um analytics ali na frente, super rico de como analisar essas opiniões. E aí quando eu falo aspecto aqui, vocês vão ver que eu falo de forma indistinta com tópico. Tópico e aspecto para mim é a mesma coisa. Tópico é um pouco mais genérico que aspecto, mas em Opinion Mining vai ser a mesma coisa. E aí o primeiro passo para a gente, de fato, começar o processo de mineração baseado em aspecto, fazendo aquela quíntupla, é descobrir quais aspectos, definir quais aspectos a gente quer analisar. Não basta apenas ver o texto, a gente tem que saber quais são os aspectos que a gente quer analisar. E aí entra, o que eu falei, abordagem de modelagem de tópico. E aí tem duas alternativas aqui. Uma é, eu já sei quais são os tópicos, os aspectos que eu quero analisar. Por exemplo, eu estou no domínio de smartphones. Então, eu já sei qual é a maioria deles, eu quero analisar tela, bateria, custo, design, durabilidade. Eu não preciso usar de uma técnica para descobrir no meio dos dados quais aspectos, quais tópicos as pessoas falam. Eu posso simplesmente assumir que eu sei e seguir adiante. Mas se você não sabe, ou se você quer descobrir potenciais, outros tópicos que a pessoa está falando, você pode usar métodos que descubram isso nos dados, para que de fato você use eles para descobrir não apenas o seu conhecimento. E aí tem três abordagens muito boas, todas são muito boas. Aqui, todas conseguem te trazer resultados efetivos para descobrir o que as pessoas estão falando. Eu vou focar um pouco mais na última. A primeira é o que a gente chama de extração de enigramas frequentes. Em mineração de texto, isso é muito comum. Então, o que é a extração de enigramas frequentes? A gente precisa, dado um corpus de texto, tem 100 mil textos, 10 mil textos, eu vou extrair trechos de cada review, de uma palavra, de duas palavras, trechos de três palavras. Então, se for um grama, é uma palavra. Dois gramas, duas palavras. Isso aí é até cinco gramas, por exemplo. E você vai extrair de cada texto e depois você vai ver quais são os mais frequentes em cima de todos os meus textos. E isso vai te dar uma boa ideia do que as pessoas estão falando, de forma resumida. Você pega ali os top 20%, top 10% de enigramas, vai te dar uma excelente ideia do que as pessoas falam e dali você consegue extrair os principais tópicos, por exemplo. Você pode usar técnicas aqui mais focadas em NLP, usando Deep Learning, por exemplo, de reconhecimento de identidade nomeada. Você pode treinar um classificador que passa um texto e fala, essa parte do texto, ele está falando do produto, essa parte do texto é um aspecto, essa parte do texto é falando de uma pessoa e assim por diante. Então, é uma forma também, não vou entrar em mais detalhe sobre isso, porque eu vou entrar em mais detalhe é sobre esse último. Bercht Top, que tem uma biblioteca, tem uma open source que você pode utilizar e ele faz mágica. Esse cara é muito bom. Então, o que ele faz, basicamente, é usar o que tem mais avançado em termos de NLP, que se chama Bercht, ou Transformers, uma arquitetura baseada em Transformers, Deep Learning, que consegue diferenciar duas palavras esquitras totalmente diferentes, mas que significam a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ou que significam, são muito parecidas. Se a gente falar display e screen, tela, duas formas de falar tela, para o Bercht, elas são a mesma coisa, ou muito parecidas, porque ele transforma essas palavras em vetores, e você consegue computar a diferença entre vetores. Então, você ganha semântica em cima dos textos. Essa é uma técnica que evoluiu e levou para outro nível o avanço em NLP no mundo. E a gente usa, eles usam dessa técnica para descobrir tópicos e fazer clustering, agrupamento em cima dos textos e descobrir o que as pessoas estão falando. E a gente entrega tópicos desse estilo aqui. Então, você fala, o tópico zero, o grupo zero, tem, sei lá, 300 textos, e as principais palavras que representam esses textos são essas aqui, Baseball, Game, Ear, Player, Heat. Tópico um, tal coisa. Tópico dois, tal coisa. Então, você consegue muito bem expressar o que está sendo falado dentro de um texto, quais são os tópicos que estão sendo falados dentro do texto. Aí você pergunta, beleza, isso é o suficiente para você passar pela próxima etapa daquele desenho? Ainda não. a gente precisa dar nome para essas coisas. Então, você fala, cara, esse tópico zero, o que ele é? Você pode compor o nome, ele dá uma sugestão de nome, mas você precisa falar, você está falando aqui de jogo, de forma geral, você pode, beleza, isso aqui é um tópico que eu quero. Você vai selecionando quais são os tópicos, um vai falar de tela, outro vai falar de bateria, e é para você fazer uma análise exploratória. A partir disso, você descobre quais são os tópicos e consegue aí definir uma lista de tópicos que você quer analisar. Então, muito, muito útil, não só para análise de sentimento, mas para análise de texto de forma geral. E aí, beleza, descobrimos os tópicos. Tem uma lista lá de 30, 40, 50 tópicos que a gente descobriu que as pessoas falam dentro de um domínio. Então, agora, a gente quer criar um classificador que, dado um texto, dado uma opinião, um review, fala quais tópicos aquela opinião se refere, qual é o assunto desse texto. E aí que entra a criação de um classificador. Aqui a gente estava em uma análise exploratória. Aqui já não é mais exploratória, aqui é um modelo de predição, é um modelo de classificação que a gente quer fazer. Tanto essa etapa quanto a próxima são classificadores. A forma de fazer eles são parecidas, obviamente, com conteúdos diferentes. Então, aqui o objetivo é criar um classificador, gerar um modelo, e aí vocês vão ver que a parte de baixo aqui é tudo offline e a parte de cima é online. Então, eu quero gerar um modelo para a parte de cima online utilizar. Como que a gente gera um modelo, um classificador de tópicos? Primeiro, isso aí é algo bastante utilizado em machine learning, criar um conjunto de treinamento. Então, eu preciso falar que, dado um texto, eu gostei da tela do celular, mas não gostei da duração da bateria, preciso muitos desses textos associados às classes, aos tópicos que eles pertencem, para ensinar a máquina como classificar. Então, eu crio um conjunto de treinamento aqui. Então, o classificador tem que fazer o quê? Dado esse texto, classificar que esse cara, esse texto se refere à tela e se refere à bateria. Imagina que a gente tem 50 potenciais tópicos, 100 potenciais tópicos depende do domínio que vocês têm interesse em analisar. E uma forma de gerar esse conjunto de treinamento é nomear aquela análise exploratória que a gente fez em cima do best topic. A gente pode nomear cada um deles, ao nomear, a gente já traz os reviews, as opiniões juntos com aqueles tópicos e já pode virar um conjunto de treinamento. e aí você consegue já criar um classificador em cima disso. De novo, não quero ser exaustivo aqui, mas isso aqui é uma receita que vai dar certo para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco um pouco com o SpaceSci junto com o classificador de sentimento. Então, uma vez que a gente extraiu o tópico de um texto, a gente precisa saber qual é o sentimento daquele tópico dentro daquele texto. e aí entra um outro classificador, que é aí que te mentiriza Machine Learning e NLP, que é o classificador de sentimento. Então, de novo, a gente também precisa criar um conjunto de treinamento, um conjunto de treinamento de exemplos rotulados. Aqui, nesse caso, muda um pouquinho a forma que eu expresso o meu exemplo de treinamento. Então, eu tenho o texto mais um outro atributo, que é o atributo do aspecto, do tópico, e aí eu preciso falar se ele é positivo, negativo ou neutro. Então, naquele mesmo exemplo, eu gostei da tela do celular, mas não gostei da duração da bateria, para a tela, esse classificador aqui, quando colocado como um contexto tela, o tópico tela, ele tem que responder positivo. Quando colocado o contexto bateria, ele tem que responder negativo. Então, o classificador precisa entender o contexto, precisa entender a semântica do que está acontecendo ali e falar, se a tela é positivo, se a bateria é negativo, se qualquer outra coisa é neutro. ou se falar a palavra eu, talvez tenha que ser neutro, não estou julgando o eu, o eu é, sabe, e o classificador precisa entender isso. E aí, a gente pode usar diversas técnicas para fazer tanto a questão do tópico, a extração de tópico, quanto a extração, quanto o classificador de sentimento. No caso de, de ambos os casos, a gente está falando de um problema de classificação de texto. E aí, existe um framework muito conhecido também, NLP, chamado SpaceSci, que pode ser utilizado em produção, etc. Inclusive, nós utilizamos esse framework. Ele tem várias tasks possíveis, mas o nosso interesse, de fato, é classificação de texto, open source, tudo aqui que eu estou colocando é open source. E pode também, tem PyTorch, Keras, mas tem um repositório que eu aconselho olhar, de papers with code. Então, muito do que tem estado da arte, os pesquisadores colocam lá, tudo organizados em relação a tasks. Então, a gente tem duas tasks lá, que a gente consegue ver, cara, alguém publica alguma coisa com um código, coloca lá e avalia contra um benchmark, um dataset benchmark, e mostra se está melhor que o paper anterior, e assim por diante. Então, você consegue ficar usando sempre o que tem de melhor aí no mundo, ao considerar esse site aqui. Você pega papers with code, tem aspect-based sentiment analysis, você vai ver que tem códigos lá, obviamente que não vai ter o teu modelo lá, você precisa dar, computar os seus dados ali, mas você consegue usar o código que tem lá, etc., pelo menos para se basear e fazer o teu classificador. Mesma coisa para a questão de tópicos, conseguir classificar tópicos. Também gosto muito desse outro site aqui, NLP Progress, você tem várias tasks de NLP lá, com algoritmos também, linkando com resultados, que você consegue extrair bons exemplos de como começar. Beleza, falei dessa parte de baixo, essa parte de baixo é offline, é batch, ou seja, eu pego um conjunto de opiniões, descubro quais são os tópicos, descubro, faço um classificador de modelo, um classificador de tópicos e gero o modelo, faço um classificador de sentimento e gero o modelo e deixo disponível para processos online e real-time utilizar. Então, basicamente, APIs. Eu começo a criar APIs aqui, quando novas opiniões chegarem, além daquelas que eu analisei de forma offline, novas opiniões vão chegando. Eu preciso analisar essas opiniões. Então, chegou uma nova opinião, o que eu faço? Classifico o tópico dela, faço uma orquestração aqui para classificar o sentimento dela também e mando para um banco de dados analítico ali para a gente fazer aquela tabela que eu mostrei ali no final. Então, vou falar um pouquinho agora dessa parte, na verdade, vou falar do Bento ML que é o amigo aí para conseguir, de forma muito simples, subir uma API em produção. Então, ele, obviamente, existe outros frameworks, MLflow, etc., mas o Bento ML é realmente bastante simples. O objetivo dele é encapsular diversos frameworks de machine learning, inclusive SpaceEye, que eu mostrei, TensorFlow, PyTorch, etc., e tem uma forma unificada de servir esses modelos como API. Então, ele é realmente, ele serve tanto para você processar online, mas se você quiser também fazer offline, utilizar de forma offline, você também consegue. E aqui é um exemplo que eu trouxe, aqui é uma lista de frameworks que ele suporta, tem o SpaceEye aqui, está pequenininho, mas, enfim, acredita em mim, tem o SpaceEye aqui, e tem um monte de outros que ele suporta. Esse aqui é um exemplo de Bento ML mais SpaceEye. Essa parte de cima aqui é a criação de um modelo usando o SpaceEye, tem um fit aqui. Essa linha, basicamente, é necessária para você salvar esse modelo SpaceEye no Bento ML, e aqui é para você utilizar ele. Mas, ao salvar, com poucos comandos, você já consegue servir isso como um API, ele já está lá pronto, para você ver o API, ele te dá um swagger desse daqui, e você já consegue servir como API, de forma bem facilitada. Então, ele já te dá rotas para você ver a saúde desse serviço, e você consegue também expor esse API como API para você utilizar, enfim, diferentes serviços. é isso. Aqui a gente tem, então, no final das contas, essa offline, o online, esse processo, um processo mais exploratório, que descobre tópico, cria modelos de classificação, cria modelos de classificação de tópico e sentimento, e utiliza eles lá em cima como um processo online. Aqui você pode utilizar um banco, enfim, analítico, um post, o que isso da vida pode fazer muito bem, você é muito usado, bota um big query da vida aí, enfim, aí tem diversos bancos, mas eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas tudo que eu mostrei aqui é o suficiente para você fazer o que eu mostrei no começo, aquela tabela ali de cima, e não vai perder, eu diria que ela está acima de 99% de qualquer análise de sentimento que você vai ver aí no mercado, ao fazer esse processo. Então, não é trivial fazer, obviamente, tem uma série de detalhes, quando você vai começar a colocar a mão na massa, vai encontrar um probleminha aqui, outro ali, mas é possível se você seguir esse mapa, você vai conseguir, de fato, fazer essa análise de opinião acontecer. Acho que é isso, obrigado, pessoal. Obrigado, Everton. A gente vai abrir para perguntas e respostas, quem quer fazer pergunta, aqui do lado direito, por favor. Oi, tudo bem? Primeiro, parabéns pela apresentação. A minha dúvida é como que vocês tratam textos confusos, em que não tem sequências tão fáceis de identificar, e principalmente, gerismos, ou modos não convencionais de digitar palavras, como abreviações, enfim, siglas. quando você fala texto confuso, por exemplo, é um chat, dá um exemplo de texto confuso, só para entender. Um texto que a pessoa começa a falar de um atributo tela, por exemplo, mas no meio de falar tela, eu achei a tela mais ou menos, mas fala de um outro atributo e depois fala da tela de novo, só que não referencia a tela. e solta uns três beleza, e aí, e um monte de gíria junto. Boa. Um emoji. Como que é? Um emoji. E um emoji no meio ainda. Boa. Assim, o lado bom desses modelos baseado em semântica, deep learning, é que eles conseguem lidar com abreviação, eles conseguem lidar com, eles não tratam diretamente o texto, eles transformam tudo para vetor. E aí, quando você vetoriza, palavras, mesmo palavras que são abreviadas com as noções mulheres, elas ficam muito próximas nesse mundo de vetor. Então, isso aí já resolve um monte de coisa. Então, você usar bert, por exemplo, que eu falei, e aí, pegar um modelo baseado nessa questão de transformers, que é transformar texto em vetor, em bedding, que a gente chama, vai ajudar a resolver um monte de coisa. E aí, obviamente, se a pessoa falar que a tela é boa, mas a tela é ruim, até o humano vai ficar com dúvida do que a pessoa quer. Mas também, o classificador de sentimento, ao anotar, ele tem que saber lidar com isso. Então, posso passar um texto longo, se eu treinei adequadamente esse modelo, ele vai conseguir minimamente lidar com isso. Muito por causa do que está por trás dele. Como você falou, esse é o Bert ali, estou treinando com vetor e não com palavras diretamente. Até emojis tem vetor aí nesse mundo. e aí, isso aí tem uma corrida das grandes de tecnologia para fazer o melhor vetorizador. Tem GPT, tem Bert, é Microsoft, Facebook, todo mundo está fazendo, porque isso aí revoluciona, isso resolve isso de forma generalizada, você não precisa fazer um caso a caso mais. Então, com um bom conjunto de treinamento ali, e usando essas tecnologias, você vai resolver 95% dos casos. Porque o vetor, ele não está se preocupando com a palavra gramática, ele transforma aquilo num vetor matemático e aquilo aproximado com outros vetores tem uma relevância. É isso aí. Certo? Perfeito. Ah, entendi. Perguntas, pessoal? Aqui, no centro, por favor, aqui no fundo. Ah, desculpa, tinha uma aqui na frente. Aqui com a luz, eu não vejo vocês. Boa tarde, Everton. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito boa, muito interessante. A minha dúvida talvez tenha um pouco mais a ver com o negócio, mas acho que você vai poder ajudar a clarear as ideias. pensando, por exemplo, num site que tenha um histórico muito antigo de opiniões e produtos muito diversos, de que forma que a gente pode definir um horizonte de, por exemplo, vou levar em consideração para treinar o meu modelo os últimos X meses, os últimos X anos ou determinados produtos que eu vendo mais. Você, na interação que você já teve com outras empresas que utilizam esse tipo de modelo, como que isso poderia ser definido, quais seriam as melhores práticas para definir esse horizonte em vez de ter que pegar todo o histórico, às vezes você tem 10 anos de histórico e talvez não faça sentido uma opinião de 10 anos atrás. Boa, boa pergunta. Eu acho que a gente tem que separar em dois momentos a resposta dessa pergunta. Um é o momento de treinar aqueles, achar os tópicos, treinar aqueles classificadores para criar um bom modelo. Eu não tenho preocupação ou muito menos preocupação em treinar de fato esses modelos com o histórico, porque no final das contas ele vai aprender padrões. Se a pessoa fala a forma de falar alguma coisa é ruim hoje, muda muito pouco do que há cinco anos atrás. Por exemplo, óbvio que aparecem novos tópicos, aparecem novas formas de falar. Então, você tem que ir se atualizando e colocando mais dados. Mas quanto mais, normalmente melhor. Exceto, obviamente, quando você vai fazer análise. Aí que é a segunda etapa. Você vai fazer uma análise. Cara, eu quero fazer aquela tabela que eu mostrei ter um recorde de tempo nela. Então, você não vai analisar o histórico como um todo. Você pode até analisar o histórico como um todo, se você quiser. Mas você quer saber um cenário mais atual, o último ano. Normalmente, a gente coloca o último ano ou o ano comparado com o ano anterior. No máximo, sabe, dois anos. Você pode estar pegando um modelo de outro produto, né? Como? Você pode estar pegando um modelo de outro produto que, às vezes, perde no contexto da análise, né? Exatamente. Perde o contexto da análise. Então, você precisa, na análise em si, faz muito sentido. Você focar em um tempo determinado, porque senão você vai analisar alguma coisa que, por exemplo, esse Ice Maker que eu falei, aconteceu dois anos atrás. Hoje não é mais assim. Entendeu? Então, não fala, ah, vou falar Samsung, você está com problema de Ice Maker. Beleza, já resolvi faz tempo isso. Entendeu? Então, na análise faz muito, muito sentido. Tinha uma aqui no meio. Levanta a mão, por favor. Everton, em relação à identificação dos tópicos que vão ser avaliados, como é que vocês fazem esse processo hoje? É um processo que... Identificação do quê? Dos tópicos ou os aspectos que vocês querem ver dos produtos. Vocês analisam individualmente? Existe alguma forma mais escalável de você fazer isso? Ou realmente iria produto a produto? Perfeito. A gente não pega produto, o que a gente chama talvez de categoria de produto. Ali, televisor, refrigerador, uma categoria de produto. A gente faz por domínios. Então, a gente busca, às vezes, a gente pode estar fazendo domínios de eletrônicos como um todo. A gente busca uma massa de dados muito grande, 100 milhões, por exemplo, de opiniões e busca descobrir os tópicos em cima dessas 100 milhões de opiniões. Então, a partir daí, pelo menos para esse macro domínio, a gente vai ter uma boa quantidade de tópicos descobertos. Óbvio que a gente não consegue ser exaustivo, mas em 80% das vezes, 90% das vezes, a gente consegue, a gente traz muito dado. Então, trazer muito dado, analisar muito dado, é uma das soluções para isso. Então, você amplia o domínio das categorias, aumenta o volume de dados, aí com o que você gerou de tópico ali, você tenta usar esses tópicos no micro de novo na categoria. Perfeito, é isso aí. Então, acho que essa é uma boa receita. Aqui à direita, desculpa. Boa tarde, tudo bem? Partindo assim do princípio que você vai fazer uma escala de busca, de extração de dados de vários sites, em vários sites, no caso, como que você faz para atribular a segurança deles? Porque você vai estar acessando, você está batendo a infraestrutura. O modelo que você passou aqui para todos, é um modelo que qualquer um poderia fazer. mas e para atribular essa situação de segurança da própria infraestrutura? Por exemplo, você falou que pega 100 milhões de opiniões, você deve acessar, por exemplo, uma B2W que tem uma infra gigantesca, que tem um Red, um Blue Team fera demais, que eles barram isso, entendeu? Contratam empresas para fazer esse tipo de barrar os crawlers. Como que você faz isso? Você pega um banco de dados, como que faz? Coleta de dados, você está falando, especificamente a coleta de dados. Isso é uma briga de rato e gato, porque a opinião é pública, está pública lá, mas é óbvio que o e-commerce ou a fonte nem sempre tem interesse em deixar facilmente disponível, e de fato não tem interesse. Tem uma briga de caça e rato de web scrapping tradicional ali. Inclusive, a gente vê, legalmente, é legal? É legal. Tem uma série de, a gente faz muito nos Estados Unidos também, então tem uma série de jurisdição, etc, para fazer isso. óbvio que a gente tenta ser polido, e aí o Scrapy é uma boa ferramenta para você ser polido. Você liga lá, seja polido com o site, não bata no site desesperado, você pode até derrubar esse site, dependendo do que você faz. Exatamente. Então, assim, tem que ser polido, tem uma briga de rato e gato, de fato, porque é difícil bloquear, aí uma nova técnica, aí muda. Então, assim, tem sites mais, outros sites menos, Reddit, por exemplo, que a gente trai, cara, tem API, ganho maioria tem API, e-commerce é exceção, nem todos tem API, para você trazer. De fato, tem marketplace gigantesco no Brasil que tem API, para fazer isso. Exato. Mercado Livre, por exemplo, tem API. A última aqui no fundo, é lá no fundo. Levanta a mão, por favor. Isso. Boa tarde. Em um país, assim, tão regional quanto o Brasil, essa questão de vetorização, via BERT, ele consegue capturar essa diferença cultural, tipo, da região nordeste com a região sudeste, por exemplo, de palavras? Boa pergunta. Assim, não é perfeito. Para português, é menos ainda. Não é tão, ele é igualmente para inglês, o inglês sempre está na frente. Mas, eu diria que na internet, apesar de ter mudança de palavra, ele captura relevantemente bem. Eu diria que, sei lá, mesmo tendo, dependendo de quem treina, tem um modelo chamado Bertimbal, ali que foi feito, vocês conhecem, mas ele é muito bom o modelo. Ele vai pegar, se você pegar dois termos, agora não vem na cabeça um termo regional, mas dois termos regionais e tentar colocar com o contexto devido, um texto sozinho, dois termos sozinhos, nunca é tão bom. Você tem que botar esse termo dentro de um contexto e comparar os vetores, cara, em geral, fica bem. Não vou falar que ele resolve tudo, mas ele resolve 95%, 96%. Assim, é muito melhor você usar isso do que você tentar tentar usar caso a caso. Caso a caso, não escala. Você usa desses modelos para conseguir escalar. Não vai resolver tudo. Ah, preciso resolver uma coisa muito pontual que não está resolvendo. Beleza. Aí você usa alguma coisa pontual, mas em geral, ele é muito bom. E tem uma questão também, acho, de organização de dados, que quando você ajuda a contextualizar o dado, então, por exemplo, você já separa que esses dados são de uma região. Então, você cria um classificador de região. você separa idioma. Então, é um idioma específico. Você ajuda, você dá variáveis para o modelo, ajudar a trazer mais próximo esse tipo de resposta. Eu participei, por exemplo, de um trabalho de linguagem natural com o Poupa Tempo aqui em São Paulo. Você tinha a maior quantidade de gírias que você pode imaginar de alguém querendo tirar um RG. Depois que a gente começou a separar por cluster de idade, região em São Paulo, dentro de São Paulo, saiu de 70% de acerto para 90% de acerto. Só fazendo isso. Perfeito. Então, a importância, a gente está falando de produto, gente, a importância de catálogo de produto, de dados de produto para poder ajudar machine learning. Perfeito. Everton, obrigado, gente, salva de palmas. Obrigado, pessoal. Valeu. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! até a próxima! E aí, até a próxima! E aí, Obrigado.